ah carrinho safado é porque a comunidade speedrun vive disso né de eventos do pessoal correndo então quanto mais gente correr melhor o cara joão eu agradeço mas eu não sou speedrunner eu tentei fazer speedrun de Goof Troop e foi uma das experiências mais frustrantes que eu já tive pelo simples motivo é um Goof Troop que é o jogo do patetão lá do do como que fala é o jogo do patetão do super nintendo ele é extremamente quebrado na rng tudo que o jogo faz ele lança um dado ele lança ele lança um d20 um d100 então isso é bem chato vamos aqui eu vou ter que lutar contra três chefes sem morrer com uma barra de vida só então aqui que aqui que amanhã que o filho chora a mãe não vê é nada eu acho que no site da obrigado de novo pela bondade ô joão mas eu acho que eu tô em em 22º no site da speedrun isso é bem legal mas de longe é ser assim é bom bom mas longe de ser muito muito bom e o francês que é um dos primeiros colocados ele tem um tempo safado nossa perdi muita vida aqui esse esse lobo ele é muito safado mano beleza e eu acho que eu não vou conseguir mais vamos nessa né E aí por incrível que pareça João tem muito brasileiro jogando viu eu acho que se fosse contra no ranking de melhor BR eu acho que eu estaria em sétimo tem muito brasileiro que corre esse jogo e na verdade existe uma boa chance de eu morrer mesmo porque mesmo que eu faça perfect no sigma aqui e aí mas a próxima fase dele é safada é uma mãozada que ele me dá tira quase isso que eu tenho de vida e é então e esse sigma ele é bem safado tudo dois é bem facinho se você não tá com o zero se você lutar com contra o zero ela se torna um pouco mais desafiador ó e foi perfect no sigma o problema é que se eu morrer agora não tem os poderzinhos de novo para lutar né e é e o pior é que assim a fraqueza dele é a fraqueza do tatuzinho e eu preciso subir nessas mãos e ele só toma dano ali na cabeça então blazer em rg para a mão descer logo de cara uuuuuh e quase desceu na minha cabeça e se eu me posicionar corretamente aqui aaaai então né vou ks vou tentar tentar jogar safe aqui se eu jogar safe talvez vê uuuuuh que a outra mão ali o rng tá abençoando olha isso cara ai eu quase me fugi ali ai ai agora fudeu ai agora fudeu ai meu pai ai meu deus ai que emoção uuuuuh o que 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 o o jogo abençoou muito, tem um esquema que a mão, deixa eu só passar essa parte, que o Sigma fica falando, não, você me matou, como assim, uuuh, deixa eu passar essa explosão chata que toca pelo menos uma música legal, cara, tem uma coisa que o Sigma faz, que são duas mãos, eu não sei se vocês estão vendo corretamente aí, mas são duas mãos, e tem a chance da mão direita e vir por cima da esquerda e vice-versa, e isso dá muito dano se você tomar, eu tava muito atento ali pro, sabe, plano B, eu me jogar ali no chão e dane-se, e aí o problema de você cair é que a mão pode vir por cima e te matar, ou você pode tomar o poder de fogo, o poder de raio, e aí, cara, é... como que eu falo aí, é... caixão e vela preta, né, mano, mas ó, GG, mano, essa foi GG, eu não acreditei no que eu fiz, cara, foi, eu fiquei hypado agora mesmo, hein, mano, fiquei hypado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.